Fala aí pessoal, voltamos aqui com mais uma gameplay desse jogo, a continuação da gameplay anterior, a parte 1. Ganhamos a primeira fase e agora estamos aqui na segunda. Prestes a ganhar mais. Ah cara, esqueci dessas paradinhas. Na minha opinião a segunda fase é tipo a fase mais... Mais de boa pra ganhar. Opa, tem alguém aí. Tá ouvindo barulho? É um espinho não? Opa, tem alguém aí. É dos dois. Não entendi. Vai, se te proteja bichinho. Obrigado. Não cai. Deu cunho, bicho. Qual foi? Mateu o carinho que o Matthews ia matar. Antes eu estava reclamando da nova configuração dos botões, né? Que mudou tudo. Realmente, realmente. Só que agora... Já estamos acostumados, né? Eu achei... É, me acostumei. E até melhor que eu acho que ele dá mais variedade. Tipo, se não fosse por essa nova configuração de botão, não ia ter como você dar spin dash. Você ia tentar dar spin dash, você ia fazer outro golpe. Eita! Nossa, mano. Matei todo mundo. Espo portátil. Lá, ó. Pockets S. Opa. Nossa. Quer saber? Fazer algo melhor. Hã? Spin dash. Não consigo mais. Oi. Eu gastando meu espeto todo aqui pra conseguir... Meu especial todo aqui pra conseguir... Meu... Poder. Ah, sei lá. Consegui matar eles aqui. É assim que eles tocaram no chão. Mano, eu tô tipo, muito bagulho aqui. Boa! Ah, se tivesse um boss. Vou ficar assim, ó. Sem parar. Me arrasta aí que eu mato ele. Ué. Tem um negócio explosivo. Toma cuidado com o negócio explosivo. Ele é muito sensível. Todo mundo morreu. Ah, eu não queria fazer isso. Uma vida! Uma vida! Ah, patrinho. É, onde é que fica contando as vidas com esse HUD? Não sei. Talvez... Talvez assim, ó. Yeah! Entendeu? Aham. Você tá com uma vida, só que, já que tá junto, qualquer um pode pegar. Só que a vida parece ser separada, pelo que eu vi agora. Acho melhor eu ficar mesmo com uma vida a mais do que você, porque o Silver perde muita vida. É complicado. Ele não pode vir direito. Noooossssia, velho. Fogo mostra a destruição. BUM! E laranja gigante. Eita Eu quero as blasts com raios em que sinistro Isso é raro Yeah Ataque crítico Eita O que que me explodiu A bomba É o que explodiu a bomba eu não sei Eu sabia que esse negócio ia fechar Só quando eu passo Nossa, genial Nossa, meu chaos blasts explodiu É Essa bomba explode a toa Qualquer coisinha a gente explode Opa Sensível demais Que Os bichinhos estão morrendo por tocar no espinho Eu estou a uma hora que estão a pegar E eu estou morrendo Cadê o boss? Estou com a bomba preparado para ele Achei Eu também Eu estou quase morrendo Ah, errei Não Caraca, deu uma voadora no missile e eu quase morri Achei Achei Vector é um inútil Cadê? Cadê? Ah não Minha bomba sumiu Sumiu? Estou absorvendo tudo que ele está atirando em mim Agora eu vou e atiro de volta É legal, né? É legal, né, doutor? Parabéns Não leva o espinho para longe de mim Ai, ele retardou Tem um bolche nele, cara Que louco De novo E vamos acabar com ele E todo mundo morreu Agora só falta os robôzinhos escravos Opa Lá 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 Que insano, hein? Vamos lá Será que ainda falta alguém? Deve estar lá atrás Pera Se tiver alguém ali Não tem mais Sai daí Ai Sai Tô pegando fogo, bicho Melhor do que ele vai choque Não cometei Pronto Agora a gente vai ter que matar uma outra onda de robôs Se não me engano Ah não, não, não Acho que acabou É, acabou Cuidado Pega o resta ring Ele fica atrás da fase Ai você tem Deixa que eu pego o resta ring Fica aqui Olha só onde ele fica Ele normalmente aparece aqui Depois da fase Ai você, tipo Só tem 1% Que eu tinha que conseguir pegar Na verdade não Acho que 20% Que seja Oi, lmao Ai Esses bichinhos são mais fracos Sem dúvida Realmente São os mais fracos que tem Mano, você mata ele se você se defender, cara Repara só aí um desses que vier É, você vai virar super agora, cara O que? Boss Eita, chegou da lag Já sabe o que fazer Eu tenho que ficar perto dele para dar um Chaos Blush Com 100% aproveitamento Aham Com um choquezinho É, realmente, realmente Eu não estou fazendo nada, cara Eu, hein Agora vamos matar esses carinhas aqui Torcer para que a gente consiga chegar no Tails Doll Com você super ainda Tails Doll? É Drona Oh E aqui uns bichinhos aqui Ah, kawaii Só fazer assim eu já morro Cadê eles? É isso que eu estou perguntando Aqui, achei Ah, você me burrou? Não Matei Oh, outra vida para o Chico Ok, toque Peguei Vamos Caraca Eita Tô mal Mas infelizmente o meu Chaos Blush atinge todos e a todos Tudo e a todos Eu acho que não vai dar tempo de chegar no Tails Doll não Não, vai mesmo Ah, vai, 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 vai Tem que dar Caraca, meu Meu Chaos Blush é poderoso Obviamente Corre Torça para que, tipo, você consiga aquele monitor de aumentar Tem anel, serve Deve servir, sei lá Serve Olha Use aquelas Blush Sei lá Olha, olha meu XP Aê, ótimo Perfeito Agora vai dar tempo sim Chegamos Ele vai surgir Anda, spawna logo Mano, cadê ele? Tem algum bicho aqui pra cá? Ih, eu escuto barulho Aqui Ali o teu Odoss Oi, hello Hello Acorda, cara Vai Nossa, mano Que isso Coitado, cara Cheguei a ficar com pena Do bichinho Morreu É aquele dos mais difíceis de matar Dessa fase Ih, caramba Tem um Red Star Ring aí Pega Deixa que eu pego Peguei Pode passar Já passei Ah, eu tenho que esperar Vamos E aí Eu tô super Eu tenho que pegar um checkpoint Ah, eu tô vendo Ali, tá falando Que nós dois Estamos com Tá falando Ali que nós dois Estamos com Caraca, olha isso Que? Que louco Fala Eu fiquei de cabeça Pra baixo Que louco Ali o Matheus Tá falando Que nós dois Estamos com Ué, tava mostrando Ali que estávamos Com o Whoop Tinha um pontinho Amarelo Debaixo da Da minha vida Que doido Eu tinha certeza Que eu vi algo Ah, é Eu tô gravando Eu vou poder rever Isso aqui Tô gravando Caramba Muito bicho Falando muito bicho Será que daqui Não, não morreu Eu vi um deles pra água Foi mal Não foi proposital Sabe Ah, mal Os dois Com a vida ali embaixo Ah, finalmente Esse robô roxo É muito chato Ele demora muito pra morrer Tem como nadar aqui, não? Acho que só o Knuckles E o Tails nadam, cara Desde quando o Knuckles nada? Desde o Sonic a Advance Caraca, o que eu fiz? Você viu que eu subi? Vi não É Fica apertando de bater Enquanto você está no Ah, não, não, não Fica apertando não É isso É isso que você tem que fazer Entendeu? De novo? Pra que? Eu faço sem querer Fica mal Boa, cara Aproveita e pega o resto da ringue ali Onde? Aqui Cadê a minha sombra? Eu já sou lento Aí eu Me põe na água Caraca Caraca, velho É que meio que Meio que me tirou Tras portas É Aí Bora Mano, eu sou muito lento Socorro Socorro Tô chegando Tô chegando Tô no Spring Saindo da água Tem que pegar bastante anel O anel deixa pra mim Mesmo eu super Vai matando esses robôs Que vão aparecer aí Porque precisa matar eles Antes que chegue o furacão Tem um furacão Que vem atrás da gente nessa parte Não é esse furacão É um gigante Qual foi? Já sabe o que fazer Mata eles Não Eu tô sendo sugado Socorro Ah, ah, ah Anda, anda, anda Medo, medo, medo Porque o furacão buga A gente fica preso Ainda? Esse bug? Aham, ainda Caramba Tá ali atrás Ai, não Anda, anda Bora, Patrick Aqui tem uns bichos aqui Queria ser mais rápido Mata esses bichos ali Você tá com um super Antes que acabe Ah, estão aqui embaixo Opa, consegui E eu os matos Que estão aqui do lado Eu acho que já tá acabando Matei os daqui do lado Será que as peças Não, não atravessa Eu tô perdendo o super Agora você tem que ficar dando aquele dash Nossa, o que me atingiu? Você que foi sugado Cara, deve ter algum bagulho aqui Porque Não, não tem Se for restar ring Não tem Ah, tá Eu não sei pra que serve esse buraco Cara, tipo Eu tinha uma tese Que era quase Eu tinha quase 100% de certeza Que era alguma coisa Sobre o Knuckles Que você, tipo Enterrar Cavava ali E achava alguma coisa Mas eu não consegui Achar nada Cavar igual o Clash of Clans É, isso mesmo Eu pensava que era isso Você falou Castor of Clans Você quis dizer Caster Crash Isso Castor, nada a ver Não, não aparece Só o nome Tem dois bichos aqui Inútil Que impacta Não consigo matar Ah, eu vou me teletransportar eles E se você, pessoal Quiser ver o vídeo Da batalha Que eu, Matheus e Ronaldo Jogamos Do Castle Crash Vou deixar o link Na descrição Pro canal do Ronaldo Que é o nosso integrante Faz vídeo pra gente Também Aí vocês acompanham Também E mais um daqueles Simbolo estranho Aqui no chão Nossa, mano Duas bombas Cara Olha a minha vida Alá, rua Acaba Eu tô pegando fogo Eu também E eu nem da direito Pra eu botar vida Porque sou eu Nossa, o bicho correndo Do nada Na minha direção Sai Caraca, eu vou morrer pra ele Vocês acham que pode me atingir Vou não Nossa, que lindo esse hit Eu ouvi um monte de destroços Indo pra trás Mas é melhor se regenerar Eu tô tentando me regenerar Olha a minha regeneração Que louco Pega anel Ah, obrigado Você matou todos os robôs? Matei Eu acho Peraí Fica aí Me regenerando Ok Ok Realmente Os anéis ao menos Regeneram bastante vida Quando é comigo Nossa, o lag saiu 100% Caramba, achei de anel Peguei tudo Tem um aqui Eu tô pegando os anéis Que estão regenerando Essa não é a hora Pronto Matei Algum sinal do furacão Não Ótimo Ok, ele aparece de novo Acho que ele fica a fase toda Não, a fase toda Não, é essa parte toda Entendeu Agora é que ele vai parar 302 3, 4, 5 4 1 1 Tem o restar ring aí Só que ele é chatão de pegar Vamos tentar Acho que morreu ser o silver Não vai ser tão Ai Não é tão difícil não Entendeu O que tem que fazer Você tem que cair Só que tem que ir pra cima dele Ah, se eu conseguisse Eu não peguei esse bagulho Deixa eu explodir isso aí pra longe Pronto Vamos lá É Como eu não pensei nisso Tipo, se eu for atingido por esse furacão Posso me tentar cortar pra cima Se não me engano Consegui Vamos lá, vamos lá Peguei Show Ai Cheio de bicho aqui Ok Ok, eu vou Vou levitar muito rápido agora Pera aí Perdê esse negócio Se eu matar tudo antes Ajuda o mocha que tá doente Puxei de anel aqui Tô ferrado Ae, eu tô levitando rapidão Peguei pulso Peguei pulso naquele negócio Caraca, mano Que bichinho chato É Cadê aqueles robôs fracos agora O Charme B é contra o vento, rapaz Caninha aí não Né Bora É o capacete dele Deixa ele protegido Nada a ver Até que o Charme B tá sendo útil Eita, que saúde Vai lá Vou pegar a impulsa nesse negócio Só saber onde é que tá a sombra disso E o negócio aqui Conseguiu pegar? Não Ele pôr Pronto, aí All right Nossa Ele tá vindo tão rápido Eu quero ver o especial do Silva Ele só põe o negócio no chão Que paralisa todo mundo É o mesmo de antes Opa Uma boa hora pra você virar super, cara Caraca, três bosses ao mesmo tempo Exatamente Chega a dar lag quando o Shadow vira super, cara Sempre Já sabe o que fazer Vai, vai Esse negócio tem que esperar ele cair no chão Vai Foi Ótimo Que péssima hora de virar super Se a gente não fosse por isso A gente ficaria uns 15 minutos nesse boss, cara Sério? Sério Só o sinistro Ele é muito Tipo, ele só Ele fica dando ataque em intervalo, entendeu? Aí demora muito Só dá pra bater nele quando ele te atacar Bora Tô tentando Quer ajuda? Aceito Como? Vai Que horas de leste, né? Ah, não funcionou Pronto Ai, muito da hora de fazer isso Cadê você? Ah, tá Ai, anel Eu joguei ele pra longe, cara Bosta Vai ter um portal aí A gente vai nesse portal, ok? O Wisp roxo Nossa Porque ele é maneiro Ele leva pra um caminho Maneirão da fase Ai, ai, ai Eu ia pegar, Patrick Valeu Vai pra nós dois, cara Não vai, não Vai sim, cara Acabou Me ajuda a subir nesse negócio aqui Não, sobe Tem que subir nisso daí Pra pegar o caminho Aqui, achei Consegui Que louco Essa parte é muito maneiro Musiquinha do Sonic Lost World Agora é só ir na ferro E eu vou levitando Vou aproveitar que eu tô levitando Que eu levito E vou pegar o resta ring Que fica ali no final Ai, não Eu também posso Fica lá Isso aí Eu vou bem mais rápido Eita 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 Negócio explodiu no meu pé Mas tipo, não me atingiu Porque o trago tá explodindo aleatoriamente Uê Eu vou Vou chegar na parte onde eu sei Que eu posso descer E ai, cai Droga Eu vou chegar na parte onde eu sei Eu tenho certeza Que eu posso descer Que foi essa daqui Alright Agora eu tô indo normal E agora eu até peguei velocidade Com esse rail Mano, eu tô indo muito rápido Por causa do estrago Muito rápido Entre aspas Rapaz, eu posso virar super Se eu quiser Nah, desnecessário Pô, eu quero ver o silver Eu também, cara Eu quero ver o silver virar super Perfeito Anda, Patrick Passa aí, cara Porque eu vou morrer Vai regenerando sua vida O bicho tá me bloqueando Peguei o resta ring Ah, tá Ah, agora eu perdi a vida Agora que eu cheguei no final Gastei aquela minha única vida Que eu tinha Deve achar outra Opa Ai Nossa, chega pra pegar a minha tela Já consegui passar essa parte com o Sonic Dá tanto trabalho Lembra Próximo boss Especial do silver Não tem próximo boss Oh, oh Ih, que show Carrinhos Censagem rir intensifica Eu peguei o monitor de Eggman Não aconteceu nada Que divertido Tem que matar todos os robôs, ok? Peguei Peguei o outro resta ring Ai, droga Tá difícil fazer uma baliza aqui, doidona Rue, cara Pronto Cadê a roda da frente, cara? Cadê a roda da frente? Rue Não tem roda da frente Que bizarro Como se conseguiu perder a vida? Yoooo Yoooo Ih, eu tenho que atacar ele Peraí, peraí Atacar o quê? Genial Pode gerar mais anéis Não cara, não é atacando você já era mais anéis, atacando você joga os anéis pra longe Olha, foi muito bem Por que eu não tô comemorando? Eles comemoram quando aparece a nota